Em 1977, o caso de o assassino do saco de lixo ocorreu em Nova York. Um homem misterioso começou a deixar sacos de lixo contendo partes de corpos desmembrados em diversos locais da cidade. As vítimas eram geralmente prostitutas e trabalhadoras do sexo. O assassino, que nunca foi identificado, aterrorizou a cidade por cerca de um ano. As investigações não levaram a prisões, e o caso permanece sem solução. A história arrepiante do assassino do saco de lixo continua a intrigar e assombrar a imaginação das pessoas até hoje.